Uma deslocação ao Centro de Acolhimento de Crianças com Vulnerabilidades Especiais em São Vicente foi o último ponto da visita da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, a Cabo Verde. Ana Mendes Godinho mostrou-se bastante impressionada pelo trabalho que a Autarquia Mendelense faz no centro de Canalona e disse que conheceu na ilha de São Vicente um projeto de verdadeira inclusão. Em São Vicente, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal teve um único ponto na agenda, a visita ao Centro de Acolhimento de Crianças com Vulnerabilidades Especiais. Ana Mendes Godinho, que esteve acompanhada da Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, e do Vereador de Ação Social da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, ouviu com atenção os responsáveis do centro, observou e disse que na ilha de São Vicente conheceu um projeto de verdadeira inclusão. Este projeto extraordinário, exemplar de verdadeira inclusão. Acho que é um projeto que todos devíamos visitar e todos devíamos perceber o que aqui está a ser feito de transformação de vidas de crianças que têm, de alguma forma, alguma vulnerabilidade, algum tipo de eficiência e que também é uma forma extraordinária não só de incluir estas crianças, de lhes dar uma nova vida, mas também de garantir que os pais têm condições também de ter a sua capacidade de desenvolver a sua vida profissional. Aqui com uma equipa extraordinária, dedicada em missão, que vive para estas crianças. Acho que só posso dar os parabéns, elogiar este trabalho e dizer que isto é um projeto que deve ser replicado. Aliás, vou daqui bastante inspirada sobre este tipo de forma de intervenção. A Ana Gomes Godinho, que veio ao arquipélago para reforço da cooperação entre Portugal e Cabo Verde, garante que esses dias esteve com a parte cabo-verdeana a identificar áreas de cooperação e regressa a Lisboa com vontade do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal ser parceiro do Centro de Acolhimento de Crianças com Vulnerabilidades Especiais em São Vicente. Já nos foi aqui sinalizado pelo Centro algumas necessidades concretas que têm e a nossa grande vontade em sermos parceiros naquilo que nos parece que são respostas essenciais aqui neste caso às crianças. Aliás, vou daqui com muita vontade de sermos aqui parceiros também, em concreto, neste Centro, que é exemplar do ponto de vista de resposta social. Concretamente aqui no Centro de Acolhimento, o que me sinalizaram, foram duas necessidades muito concretas, uma que tem a ver com um parque infantil para as crianças para poderem também usufruir do ar livre e também uma viatura. Portanto, aqui estou também para identificar este tipo de intervenções que podem ser intervenções que fazem a diferença na vida das pessoas e é isso que nos move a todos de uma forma conjunta e acho que é o nosso papel. Durante a sua estada de quatro dias em Cabo Verde, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal esteve a visitar alguns projetos sociais realizados com o apoio da cooperação portuguesa e a conhecer outros de autarquias locais que Portugal poderá vir a apoiar.